Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida Sempre que Deus levanta alguém para uma grande obra Primeiro, Deus leva o camarada para o deserto Para os vales mais escuros Para as provas mais duras que você possa imaginar Para os testes mais rigorosos que um soldado possa suportar Para tonificar bem as musculaturas da alma Para deixar você preparado Deus não coloca alguém numa posição de destaque Sem antes prová-lo Meu amigo ouvinte, fica firme Deus vai te livrar desse sofrimento e abençoar a sua vida Essa prova vai passar Deus vai te ajudar Seja forte e corajoso Um abraço do teu amigo Miquel e Souza